Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City com o objetivo de fazer 100% do game Nesse episódio eu vou estar fazendo saltos únicos, o total deles são 36, mas nesse episódio eu vou fazendo de 1 ao 20 A cada salto único eu ganho 100, quer dizer, o primeiro eu ganho 100, no segundo eu ganho 200 No segundo 300 vai aumentando 100 gratativamente, no último que eu fizer eu vou ganhar 10 mil Começando aqui o primeiro e o segundo vão estar logo na sequência Vai fazer seguidão, começa o primeiro aqui e já dá para aproveitar o embalo e ir no segundo O meu vai começar a contar como segundo porque eu já fiz um salto sem querer em uma missão Mas eu vou estar mostrando a localização de todos na sequência O terceiro e o quarto salto são saltos que dá para fazer um seguido do outro também O terceiro e o quarto salto são saltos que dá para fazer um seguido do outro É muito obrigatório fazer de motos para estar utilizando um carro de preferência rápido E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL